Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Braborn e estou trazendo mais um vídeo, adivinha de que? Legend of Meshulun Fala, não me diga! E antes de estar começando esse vídeo aqui de falar o assunto pra vocês, é o seguinte Esse vídeo vai estar saindo provavelmente cedinho e ainda hoje eu espero estar lançando um vídeo de review dessa conta aqui Essa conta eu acredito que é... acredito não, é a melhor conta que eu tenho Eu comecei a jogar com uma outra conta, porém eu parei e eu comecei utilizando uma estratégia muito boa nessa conta aqui E eu vou explicar passo a passo o que eu fiz, seja na mina, seja na parte de coleta ali das hortas, seja nos eventos de corrida Eu vou explicar tudo a respeito dessa conta aqui, vou fazer o review completo dela e explicar a estratégia que eu utilizei Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, aproveita esse vídeo aqui e logo mais já vai estar saindo o vídeo de review dessa conta Muito obrigado, muito obrigado Mas bora lá, o vídeo de hoje é um vídeo atrasado porque eu tô meio complicado aí, mas não vou deixar de trazer pra vocês É a respeito dos dois eventos que estão rolando Se você notar aqui do lado superior direito, vai ter dois eventoszinhos aqui Esse daqui é propaganda, então desconsidere isso daqui Mas vamos lá, começando pelo de baixo aqui que tem quatro dias ainda de duração Esse aqui é o evento de golpes culinários, que seria um puzzlezinho, sei lá como que fala isso daí Meu Deus Mais um eventozinho bem bacana aqui que vai estar te dando algumas recompensas muito boas Vocês podem ler aqui pra vocês aprenderem como que joga Mas eu não vou ler isso aqui não, vou estar explicando que é mais rápido pra vocês É mesmo, é? Aqui é o seguinte, cada dia vai liberar uma fase, já tá na terceira fase, amanhã libera a quarta, depois a quinta E como que funciona o jogo? Você vai clicar aqui e entrar na fase E aqui você vai ter algumas coisinhas aqui Como eu já tô na terceira fase, já vem alguns itenzinhos melhores aqui Mas aqui é bem simples, você vai sorteando as coisinhas assim e você vai juntando E conforme você vai juntando, eles vão ficando um pouco mais forte Nota que esse aqui tá cinzinha, esses aqui já estão vermelhos já Vou fazer um rosa aqui, ó, pronto, o rosa é o mais forte Vou começar a queda aqui e vocês vão conseguir ver que eles vão passar E o rosinha ali, ele vai conseguir chegar mais longe Tá meio zoadinho aqui porque tá meio emulador, mas no seu celular provavelmente tá um pouco melhor Você pode notar que o cinza já ficou lá pra cima já Então o cinza ele não é tão eficiente assim E aqui você vai ganhar aqui, ó, quatro baúzinhos misteriosos Que vai vir algumas recompensas ali pra você E você alcançou o objetivo, que seria o quê? Chegar um garfinho aqui, ou uma ferramenta de cozinha, vamos dizer assim Aqui no baúzinho Então feito isso, você clica aqui, ó, próxima rodada Pode ver que aqui mudou, tá fase 3, rodada 2 E você tem vários baúzinhos aqui misteriosos pra tá abrindo E aqui, basicamente, você vai juntando isso daqui tudo E pronto A faquinha aqui é o mais forte que eu consegui até agora Não tive a necessidade de deixar mais forte que isso daqui Com a faca você já consegue completar E o que que acontece? Aqui você vai ter o seu objetivo, ó, abrir um baú durante a queda Então se você quiser, você pode fazer o seguinte Você deixa tudo aqui em uma fileira só e vai lá e roda Vocês podem notar que tem esses negocinhos aqui que parecem uma batedeira Aquele negócio ali, quando você encosta nele, ele limpa a linha toda Eu vou ver se a gente vai cair em algum aqui Se a gente não cair, eu mostro na próxima fase Mas beleza, pronto, alcançamos aí E é isso Agora a gente vai para a segunda Ou para a terceira rodada, perdão Você é burro? O que que eu achei maneiro de fazer aqui? Eu saia gastando tudo aqui assim, ó Gastava bastante Aí o que que eu fazia? Eu ia juntando tudo isso daqui e deixava cinco facas, tá ligado? E aí eu saia limpando todas as linhas ali E eu ganhava bastante pontozinho assim de coração também E óbvio que você acaba completando isso daqui também Então eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar cinco faquinhas aqui rapidão e eu já volto para mostrar para vocês Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero atornar à tona de dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços e baixos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Perdão Não, mas peraí Agora continua um pouco aí pra gente ver o... Um pouco do refrão pra ver se melhora um pouco a situação Desce aí mesmo em português Eu quero ser pra você É, do começo, tem que ser pra poder sentir energia A lua iluminando o sol Quero acordar todo o dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Mas você tem que reparar na interpretação também Não é só cantar Tem o lance todo E a cada novo sorriso teu Olha lá, a mão Ser feliz por amar você Pronto tropa Aqui acabou meus coraçãozinhos Aí que que eu vou fazer Eu começo aqui E aqui eu acredito que ele já vai sair limpando tudo isso daqui Você pode ver que tá vindo uns blocozinhos aqui Mais difícil de passar E aqui ó Vai mostrar pra vocês como é que funciona Aí ficou lá pra cima Mas enfim Vamos ver se a gente encontra mais algum aqui Aí ó, se ligaram? Quando pega ali naquela batedeira ali Ele já limpa a linha toda Pronto, conseguimos mais 12 mil aqui Aí agora eu vou gastar pra fazer As 5 faquinhas ali E é rapidinho Eu já volto aí com vocês novamente Mil milhão de anos depois Aí ó, fizemos mais uma faquinha aqui Só vai faltar uma Então vamos pra rodada 4 Vamos ver se a gente limpa tudo agora Na outra a gente não conseguiu ali Mas eu acredito que nessa aqui já vai conseguir Vai ver que eles vão passando direto Porque a faquinha ali é bem forte Beleza, a gente não conseguiu limpar tudo Faltou a da direita ali Mas agora acredito que a gente vai conseguir Pronto rapaziada Fechamos as 5 facas aqui Agora vamos ver o estrago que elas vão fazer Aqui ó Você tá doido Já sai limpando tudo aqui ó Sem erro, sem estresse nenhum Não tem nem como você não passar de fase com 5 facas Isso aqui na verdade é só pra Tentar limpar tudo mesmo Aí aqui você vai ter um boss aqui na rodada 5 E aí a faquinha vai ficar quicando aí Vai matar ele rapidinho Que boa É isso aí ó Fechamos 5 baúzinhos aí Só precisava fechar 1 A gente fechou o 5 Aqui é o seguinte Você chegou na rodada 5 Ganhou já Acabou Só clicar aqui em sair Feito isso você vai vir aqui em recompensa E aí você vai sair coletando as recompensas aqui Por exemplo Rodada 1 Fase 1 2 3 4 e 5 Por que que isso aqui é muito bom? Porque vai te dar chave Eu basicamente tô ganhando 500 540 lâmpadas por chave dessa daqui Então mano Isso aqui é muito bom pra mim E claro É bom pra todo mundo também Isso aqui também vai te dar alguns cupons Tanto de habilidade companheiro E um pouco de diamante E claro Se você tem um dinheirinho aí pra gastar Você pode pagar 10 dólares aqui Que vai dar 50 conto Carinho né É mesmo né Mas aí você vai tá ganhando algumas coisinhas a mais aqui Beleza? Eu fechei até aqui na fase 3 Soldado a 5 E aqui a gente vai ter fase 4 Fase 5 E é isso galera Eventozinho muito massa Pra você tá ganhando tanto chave Quanto chave Então isso aqui vocês tem que aproveitar E fazer aí E é uma coisa boa Que a gente sai um pouco da rotina ali Agora vindo para o próximo evento Você vai clicar aqui em cima Nesse aqui ó Tá faltando 5 dias aqui pra mim E esse eventozinho aqui Ele é muito bacana Vamos lá Começando aqui Você vai ter 5 tentativas por dia Pra você fazer a aprovação do guerreiro aqui Como que você vai fazer essa aprovação do guerreiro aqui? Você vai colocar uma habilidade sua de cura E o resto vai colocar full dano Vocês podem ver que eu tô gravando isso aqui de madrugada Chegou resetar aqui Deu uma hora da manhã Eu posso tá desafiando aqui Pra mostrar pra vocês E eu vou fazer isso Eu vou desafiar Então eu já vou deixar organizadinho aqui Como que eu faço pra desafiar Geralmente pra desafiar Eu venho aqui e coloco a minha herança Que vai dar mais dano em chefe Então eu coloco ela Deixo ela equipadinha aqui Aqui tá minhas heranças Se você quiser saber mais sobre elas Não se esqueça de se inscrever no canal Que ainda hoje vai tá saindo um videozão aí Bravo pra vocês estarem assistindo De review dessa continha aqui Nossa, não é um merchaném mesmo Nas habilidades eu deixo basicamente assim Eu só deixo essa aqui Esse escudinho aqui Que vai tá me ajudando ali Dando uma força O resto eu deixo tudo dano Companheiro, mesma coisa Full dano Sem dó nem piedade Bora pra cima E aqui é isso Você vai clicar aqui ó Você vai desafiar uma vez E você consegue desafiar até 5 vezes E esse daqui funciona igual aquele lá do clama Você vai conseguir ganhar alguns itenzinhos Tanto companheiro Quanto habilidade ali Você vai conseguir evoluir Vai ficar um pouco mais forte Do que você já está Ele é um boss que conforme você vai passando Vai ficando mais forte Então você vai ver que a hora que falta 100 segundos Ele vai derreter a minha vida Eu poderia vir com aquele renascer também Que queria me ajudar Mas não compensa muito Já que falta pouco tempo Aí ó Nem conseguiu me matar E acabou o tempo Então tá de boa Pronto Feito isso Tá aqui ó Pontos obtidos desta vez 11.703 E o total de hoje Porque eu fiz uma vez só E aqui alguns prêmios Que você vai tá ganhando Mano Isso aqui te dá uma média de 240k de moeda Mano Isso aqui é muita moeda Você consegue fazer até 5 vezes Isso aqui Então vai tá te ajudando demais Lembrando que não tem só isso A gente tem aqui ó Desafio de salto Como que vai funcionar isso daqui Isso aqui na verdade é a recompensa Pra você ganhar cada uma dessas recompensas aqui Você precisa ganhar uma, duas, três estrelinhas Está na terceira fase liberada hoje Eu já completei duas Eu vou completar a terceira aqui com vocês Clica aqui em ir para o desafio Aqui ele vai te explicar o que você tem que fazer E tal, tal, tal Mas antes de você ler isso aqui Você vê o vídeo aqui Que eu vou tá te explicando um pouco melhor Aqui você vai ter dois bichinhos pra tá atacando Esse aqui que vai dar um de dano Esse verdinho E esse marronzinho vai dar dois de dano Só que esse marronzinho aqui Quando esse peixe lento aqui bate na parede Ele fica muito devagar Então quase que eu não uso ele Eu uso esse daqui que ele é um pouco mais rápido Aí você tem que acabar com o chefe aqui E lembrando Você tem que tentar acabar com esse chefe aqui No mínimo aqui, ó Você tem que deixar cinco vidinhas Por que cinco vidinhas? Porque aí você consegue três estrelas Vamos tentar aqui a primeira vez Vamos tacar logo Vamos tacar naquele baú ali pra ver pra onde vai Meu Deus do céu Foi tudo errado Eu vou parar de filmar aqui Tudo errado Beleza, vamos pra segunda tentativa aqui Vamos tacar logo lá na parede Pronto Bate na cabeça do bicho ali Agora eu acho que a gente consegue matar todo mundo Vamos ver Pronto Dei dano ali Matei o chefe Beleza, a gente tem mais três ali Pelas minhas contas Se não tiver errado Não é que eu sou meio burro Acertou, miserável Pronto Vamos ver aqui, ó Quase matamos aquele ali Mano, a gente tem mais um agora Mais três nada Mais um Não posso gastar muito não Vamos ver se a gente consegue matar os dois Matamos os dois Pronto Foi cagada Foi Mas matamos Aí o que acontece Você matou todo mundo aqui Ficou com cinco vidinhas sobrando aqui Beleza, você ganhou três estrelas Feito isso, você vem aqui e recebe tudo Aí você faz a continha aqui Por dia você vai ganhar Seiscentas lâmpadas Você vai ganhar Mil e cinquenta de gema Tá bom? Tá ótimo Aqui a gente tem um caminhozinho Que vai ter algumas missões aqui Pra você estar fazendo Igual aquele caminho que tinha Quando o servidor abriu Eu sei que você tá ligado Que você já completou ele Ganhou uma skinzinha bacana lá Então, pra você ganhar mais uma skinzinha aqui bacana Você vem aqui E você vai completando essas missões aqui Por exemplo aqui, ó Colher as culturas vinte vezes Vou lá Você pode até clicar aqui, ó Ir para Pronto Ele vai te levar lá E você coleta aqui vinte vezes Já vou até botar pra roubar aqui, ó Nick, me desculpa Mas eu vou tá te roubando aqui Me fuder, me beija, caralho Vamos lá Já vou aproveitar aqui Pra fazer o merchan mais uma vez Olha o tanto de Hortifruti que eu tenho Talvez não seja muito Talvez você tenha até mais Só que eu não gastei quase nada de dinheiro aqui Olha o tanto de semente que eu tenho ainda O tanto de adubo Enfim Eu vou explicar tudo que eu fiz nessa conta aqui pra vocês No vídeo que vai tá saindo hoje Então basta você se inscrever E ativar o sininho de notificações Agora, sem enrolação Vamos voltar pra lá Pro evento Que é o foco desse vídeo aqui Então, beleza Já expliquei a aprovação do guerreiro aqui pra vocês O desafio de saltos O caminho do crescimento E pra você que quer gastar um dinheirinho Você também tem, meu querido Você pode vir aqui e tá coletando No primeiro dia, você vai pegar lâmpada No segundo dia, cupom de habilidade No terceiro dia, cupom de companheiro Provavelmente no quarto dia Vai vir negócio de montaria Vai vir negócio de semente Vai vir várias coisas aí pra você tá gastando seu dinheirinho E tá pegando umas recompensas maneiras aí pra vocês Então galera, esse foi o vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Que vai tá me ajudando muito Se inscreve no canal E talvez eu faça até uma live Gastando todas essas hortifrutas que eu tenho ali Por quê? Porque acabou de chegar aqui Os eventos tanto do clã Tanto do solo, vamos dizer assim Então se você quer ver o Gastão Se inscreve aí Vai que eu faço uma live ali E vocês me ajudam A montar umas combinações da hora Lá no espírito de oração Mas enfim, muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui Tamo junto Até a próxima E falou!